Obrigado a você ouvinte, Vale FM 10 anos, lado a lado com você Fala galera da Vale FM, aqui quem tá falando é Rose de Céu Manda aquele abraço, meus parabéns pra toda a equipe da Vale Por esses 10 anos de sucesso, informando a galera e com boa música pra gente Aquele abraço e sucesso sempre Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Alô ouvintes da Vale FM, aqui Valmi Caldas de Amargosa Quero aqui deixar os parabéns pra essa rádio maravilhosa pelos seus 10 anos Aqui em nossa cidade Um beijão a todos E aí galera que tá falando aqui é Daniel Rodrigues, o youtuber Tamo junto, quero parabenizar a rádio Vale FM Tamo junto pelos seus 10 anos, que venha 10, 20 e 30 Tá no coração, Deus abençoe Boa tarde galera, aqui é Henrique Ferreira Lago, falo da cidade de Amargosa E tô aqui pra parabenizar os 10 anos da Vale FM Essa rádio que eu acompanho todos os dias É todo dia viajando, fazendo entrega e ligado na 102.3 Parabéns Vale, pelos 10 anos Alô galera linda da Vale FM Aqui quem tá falando é Luana Martins Tô passando aqui pra desejar um feliz aniversário E dizer que a minha família lá da Fazenda Timbal, Jacubinha, tá ligadinha com vocês Valeu, beijinho Vale FM, há 10 anos A rádio de todo o Vale Vale FM Vale FM